Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Olá minhas crianças! Ah, vocês não me conhecem ainda? Eu sou a nova neném que anja de verdade deste canal aqui. Meu nome é Maria Clara. Isso mesmo! E eu vim brincar hoje com vocês. Porque eu sei que a minha mamãe vai fazer papinha. Tá vendo aí quando o chão escolhe a criança? A criatura mal chega na casa dos outros e já quer chapejantar. Ai amandinha, tadinha dela né? Ela é nova igual a mim. É isso, mas você já até chapejantou né Nath? Já sim amandinha. Olá amiguinhos! Hoje eu estou aqui com três princesas super fofas. A minha Baby Alive Nath, a minha Baby Alive Amandinha e a minha Baby Alive super fofinha que usa óculos Maria Clara. E hoje eu vou fazer papinhas super divertidas. Eu vou chamar essas papinhas de papinhas de balde. Porque eu vou fazer em três baldinhos super divertidos. Olha só que coisinha mais fofa esse baldinho. Esse aqui é azulzinho. Tem esse baldinho branco que também é super fofinho. E o baldinho rosa que é super legal. Eu vou fazer três sabores de papinha diferente. E pra começar essa brincadeira super divertida, eu vou precisar de um pouquinho de água pra fazer a primeira papinha. E a primeira papinha eu vou usar um corante violeta. Porque essa papinha vai ser de uva. Eu vou abrir aqui. Vou pingar algumas gotinhas na minha água que é pra dissolver. E ficar da cor de papinha de uva. Acho que uma gotinha já está super legal. Porque esse corante está super forte. Então eu vou mexer aqui. Já ficou com uma corzinha bem bonitinha. Bem roxinha. Vou colocar no primeiro baldinho. Que é esse azulzinho aqui. Toda a aguinha com corante. E pra essa papinha ficar super cremosa, eu vou usar espuma de barbear. Vou sacudir um pouquinho antes de colocar. Agora eu vou colocar aqui no meu baldinho número um. Que é o baldinho azul. Ai, essa espuma não está querendo sair muito rápido. Olha só. Está saindo bem devagarzinho. Mas eu vou colocar até completar o baldinho. E essa papinha vai ficar super cremosa. Essa papinha número um é a papinha de uva. O meu baldinho já está com bastante espuma. Agora eu vou mexer bastante. Pra fazer a nossa papinha de uva. Que vai ficar super cremosa. Com bastante espuma. E olha só como está ficando bonitinha essa cor. Dessa papinha de uva, hein? As meninas vão adorar essa papinha aqui. Essa foi a primeira papinha no balde. Papinha de uva. Agora vamos para a segunda papinha. A segunda papinha eu também vou precisar de um pouquinho de água. E ela vai ser de framboesa. Então eu vou usar esse corante aqui. Que é de cor rosa. Pra ficar super bonitinho. Eu vou colocar duas gotinhas. Uma. E duas. Ai, meu Deus, caíram três. Sempre caem mais gotinhas do que eu quero, né? Vou fazer essa papinha aqui no baldinho branco. Vou colocar a aguinha toda aqui. E pra fazer essa papinha. Eu vou usar creme de cabelo. Pode ser qualquer tipo de creme. Creme de cabelo. Creme de corpo. Algum creme que a mamãe ou o papai não vai usar mais. Tem que primeiro pedir autorização a mamãe ou o papai. Pra saber se pode usar. Porque pode estragar o creme da mamãe. E a mamãe não vai gostar. Vai ficar muito chateada. Então eu vou colocar aqui uma quantidade bem boa. Até encher um pouquinho o nosso balde. Opa! E essa papinha também vai ficar super cremosa. Super gostosa. As meninas vão adorar. Já tá ficando com uma cor super legal. Olha só que bonitinho. Prontinho. Já está bom. Vou mexer até o creme ficar todinho misturado com a aguinha colorida. E vai ficar super legal. Vou mexer bastante. Essa papinha de framboesa tá bem bonitinha, né? Eu acho que ela ficou mais bonitinha que a de uva. Porque a de uva ficou com uma calda de uva aqui no final. Olha só. Essa aqui não. Essa aqui ficou toda misturada. E já tá bem cremosa. Olha só. As meninas vão gostar. Essa é a segunda papinha de framboesa. E agora vamos pra terceira papinha. Um pouquinho de água. E o corante vai ser na cor laranja. Porque a papinha vai ser de laranja. Vou colocar... Ai meu Deus! Caíram várias gotinhas. Esse corante sempre pingando várias gotinhas. Vou colocar aqui no baldinho. E essa terceira papinha eu vou fazer com talco. A número 1 foi com os pulmões de barbear. A número 2 com creme de cabelo. E a número 3 vai ser com talco. Vou abrir aqui. E vou colocar uma boa quantidade de talco aqui. Olha. No nosso líquido. Vou colocar bastante. Pra ficar com bastante papinha. E também ficar super delicioso. Essa papinha com talco é super cheirosa. Porque o talco tem um cheirinho muito bom. Deixa eu colocar aqui. Vou misturar um pouquinho pra ver como está. Olha só. Já tá ficando super bonitinha. E uma cor super legal. De laranjinha. Hum! E essa papinha tá a mais cheirosa de todas. Porque ela tem talco. Olha só que legal. Eu vou colocar um pouquinho mais de talco. Vou abrir aqui assim. Pra ficar mais fácil de cair o talco. Pronto. Já está bom. E agora eu vou precisar colocar um pouquinho mais de água. Um pouquinho mais de água. Com corante laranja. Pra poder mexer bem. Olha só o que tá acontecendo aqui. A papinha está inchando. Vamos misturar bastante. A cor já está ficando super linda. Qual será a papinha que vocês mais vão gostar, hein? Será que será a papinha rosa. Que é de framboesa. A roxa que é de uva. Ou a laranja que é feita com talco. Ah! Essa papinha aqui ficou bem legal. Ela não ficou muito líquida. E também não ficou muito sólida. Ela ficou cremosa. E eu achei que ficou super divertida. Três papinhas no balde. A terceira papinha é de laranja. Olha que fofa! E as três papinhas estão super prontinhas. Agora as meninas vão experimentar. As meninas vão começar a experimentar a papinha de uva. Que ficou com uma caldinha embaixo. Super gostosa. Então deixa eu ver quem vai começar a experimentar. Eu, mamãe! Eu, mamãe! Por favor, por favor, por favor! Tá bom, mamãe! Ai, bocão! O que você pode falar dessa papinha, mamãe? Deixa eu pensar aqui. Bem, essa aqui tá bastante que é mossa. E tem um gosto assim um pouquinho faco, mamãe. Tá bom. Agora é a vez da Nath experimentar a mesma papinha. O que você acha, Nath? Opa! Tem muito. Toma aqui. É, mamãe. Eu acho assim que tem um gosto muito faquinho de uva, né? É. Toma mais uma vez. É, mamãe. Essa aqui tá nota 7. Ah, entendi. Então agora é a vez da Maria Clara experimentar a papinha de uva. Toma, Maria Clara. Você já tinha comido papinha alguma vez, Maria Clara? Não, mamãe. Porque eu tava lá na caixa, assim, o shopping solando e solando. Já sei como que é essa história. Eu passei lá com cartão de crédito e comprei você, né? Isso mesmo, mamãe. Como é que você sabe? Porque eu tava lá, minha linda. Ah, é verdade. Toma, experimenta mais um pouquinho. Mamãe, eu achei muito gotoso. Essa aqui as meninas acharam mais ou menos. Eu acho que foi porque a aguinha não misturou todinha com a espuma. Aí elas acharam mais ou menos. Então agora elas vão experimentar essa aqui, que é de framboesa. E eu acho que tá a mais bonita. Vou começar com você, Nath. Abre o bocão. Ah! Hum! Hum! Mais um pouquinho, mamãe, pra ter certeza. Hum! Hum! Esse eu achei muito gostoso, mamãe. Tá super queimosa e tá chambolosa. Toma mais umazinha. Hum! Ah, mamãe, eu adorei. Outra 10. Ah, minha Nath adorou. Agora vamos ver o que a minha Amandinha vai achar dessa papinha, hein? Encha a colher, mamãe. Ai, tá bom, Amandinha. Amandinha, sempre olho grande. Colher cheia, Amandinha. Lá vai. Olha o avião chegando. Hum! Hum! Mamãe! Essa tá muito delícia, mamãe. Bocão. Hum! Meu Deus do céu! Isso aqui é pra me fartar, mamãe. É verdade, Amandinha. É pra se fartar. Você gostou? Eu achei delícia, mas eu preciso ter certeza. Veja. Ai, eu já sei, né, Amandinha? Você só vai ter certeza com mais uma colherada, não é isso? É, Carol? E peixe o quê? Eu tenho que comer bastante, pro meu estômago, pro meu de um povar e agora é de número 2. Tá certo, Amandinha. Toma aqui. Hum! Ai, eu adorei essa papinha, mamãe. Essa papinha é nota mil. A Amandinha também adorou essa. Agora vamos ver se a Maria Clara vai gostar. Olha aqui, Maria Clara. Me dá, mamãe. Hum! Gostei, gostei, mamãe. Hum! Hum, mamãe, que delícia! Toma mais um pouquinho pra você experimentar. Hum! Então eu dou 10. Tá bom, come mais um pouquinho. Hum! Que gostoso! Agora vamos ver essa papinha aqui, que é feita de talco e ela é de laranja. Vamos lá, Nath, você. Hum! Hum, hum, mamãe, hum, hum. Essa tem uns pedacinhos de laranja, mamãe. É, eu acho que é por causa do talco, né? Parece pedacinho de laranja. Ixi, mamãe, eu adorei. Sua vez, Amandinha, de experimentar a papinha de laranja. Toma, Amandinha. Hum! 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 Hum, mamãe. Hum, gostoso. É mesmo, mamãe. Parece até que tem uns pedacinhos de laranja. Igual a Nath falhou. É, eu acho que é por causa do talco, Amandinha. Ah, eu gostei, mamãe. Hum! Hum! É, essa aí foi muito boa também. Dou nota 10, mamãe. Tá bom, então. Sua vez agora, Maria Clara, de experimentar essa papinha aqui. É a de laranjinha. Hum! 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 Hum, de laranjinha. Muito gostosa de laranjinha. Ah, eu adorei, mamãe. Eu dou aquela nota grande que você falou, mamãe. Nota 10. Isso, meu. Essa é a nota que eu dou. E essas foram as três papinhas que as minhas princesas experimentaram hoje. Essa é a de laranja. Elas deram nota 10. Essa aqui foi feita com talco, corante e um pouquinho de água. Essa aqui é de cereja. Elas também deram nota 10. Tá super cremosinha. Essa papinha aqui foi feita com água, corante e creme de cabelo. E a terceira papinha é essa aqui, que é de uva, que foi feita com água, corante e espuma de barbear. Essa ficou bem cremosa em cima e com uma caldinha de morango embaixo. Essa aqui as meninas não gostaram muito. Acharam mais ou menos. Mas mesmo assim elas comeram. É isso mesmo. E como a minha mamãe quer que eu experimente todas as papinhas que ela faz, eu experimento até que não fica muito gostoso. É que fica mais ou menos. Eu quero também. Mas, gente, você aí. Isso mesmo. Você aqui nesse cantinho. Você não vai rapar no fórum da sua vida sem dar like não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo pra vocês, amiguinhos. Até o próximo vídeo. E tchau, mamãe. Tchau, amiguinhos. Até o próximo vídeo.